O risoto ao fungui, então, é feito com o champignon seco. Aqui eu tenho 100 gramas de shiitake seco e eu coloco água quente até cobrir todo ele. Então, a primeira coisa que a gente faz é hidratar o shiitake. Aí ele vai ficar aqui, gente, uns 20 minutos hidratando pra gente poder escorrer. E é exatamente esse caldo aqui que nós vamos usar pra fazer o nosso risoto. Depois de 20 minutos, nós vamos, então, escorrer. Você pode escorrer direto, gente. Eu tô fazendo assim porque a minha forma, se eu for escorrer direto, vai cair. Você pode escorrer, então, aqui os gogumelos. E é esse líquido aqui que a gente vai usar, esse caldo maravilhoso que a gente vai usar pra fazer o nosso risoto. Agora, nós vamos cortar os gogumelos, cortar o funguinho em pedaços, porque eles são grandes. Gente, aqui na frigideira eu coloquei manteiga e coloquei um pouquinho de azeite pra não queimar a minha manteiga. Agora eu vou acrescentar o meu shiitake. Gente, eu falei 100 gramas, mas 100 gramas é muita coisa. Eu usei só um pouquinho do shiitake. Não usei o shiitake todo. Usei mais ou menos umas 50 gramas. Nessa hora aqui, eu ainda não vou temperar o shiitake. Agora eu vou fazer o quê? Agora eu vou separar os meus champinhões. Vou deixar eles aqui do lado. E vou usar essa mesma panela pra fazer o meu risoto. Na panela eu vou colocar um pouquinho mais de manteiga. Vou colocar cebola picadinha. Tô usando a roxa. Agora nesse ponto, a gente coloca o arroz. Gente, eu uso um copo de arroz pra duas pessoas. E sempre dá muito certo. Não dá, Luiz? Não dá, Luiz? Se você não tiver vinho em casa, você pode substituir por suco de laranja. Porque aqui, do vinho que interessa é a acidez. Pra harmonizar aqui com o gosto da manteiga, da gordura. Porque o risoto é um prato gordo, né? A gente precisa de alguma coisa ácida pra harmonizar. Depois que o vinho evapora, a gente começa a colocar o caldo que tá ali do ladinho fervendo. Esse é o meu caldo do shiitake. Poderia fazer com caldo de carne? Poderia. Poderia fazer com caldo de legumes? Poderia. Também. Mas risoto é isso, gente. Depois que você aprende a fazer, você cria. Gente, enquanto o nosso risoto tá lá, a gente vai começar aqui a nossa carne. Nós vamos fazer ela com sal de parrilha. Na panela da carne, a gente coloca um pouquinho de manteiga e também um fileto de azeite. Agora eu já vou colocar uns alhos aqui que eu simplesmente descasquei, dei uma amassadinha pra saborizar a nossa carne. E aqui, gente, eu tenho um raminho maravilhoso de tomilho fresquinho aqui do meu jardim. Nossa, enquanto a nossa frigideira esquenta, tá aqui o nosso risoto, gente, ó, acontecendo, o fogo fazendo o seu trabalho. Olha só que cor linda! O caldo tem que tá sempre quentinho, tá? Nunca jogue o caldo frio no risoto porque você paralisa o cozimento e estraga o risoto. Você pode parar de mexer de vez em quando, mas não pode colocar caldo frio. Aqui, então, tá a nossa frigideira quente com manteiga, azeite, tomilho e alho. Se você perceber que a manteiga vai queimar, você joga um pouquinho mais de azeite. Agora espera selar bem. Nós temos que selar também, inclusive, esse lado da gordura aqui, ó. Olha que lindo que selou do lado de cá. A gordura também aqui já selou. Olha que lindo que tá esse pedaço de churice. Gente, se você é da região aqui de São José do Rio Preto, as minhas carnes são todas lá do Big Carne Açougue. A gente pega, então, ó, essa manteiga que tá todinha saborizada com tomilho aqui, ó. Gente, essa técnica aqui de ficar jogando a manteiga em cima, manteiga com sabor de ervas, é pra dar o ponto da carne. Você faz o bife grosso, ó. Esse aqui tem quase três dedos. E aí você dá o ponto da carne aqui, ó. Gente, agora, o que a gente faz? A gente coloca a carne pra descansar. Essa etapa é super importante porque nós selamos de todos os lados. O sangue da carne tá todo em ebulição lá dentro, sem saber pra que lado sair. Então, você deixa ela descansar, que é pro sangue acalmar, pra garantir que ela vai ficar bem macia por dentro e bem suculenta. Enquanto isso, gente, a gente volta aqui pra finalizar o nosso maravilhoso risoto. Gente, agora que o nosso arroz tá quase no ponto, falta só chegar com a manteiga e o queijo, nós vamos voltar com a panela da carne, vamos colocar o fungui que tava ali descansando, aquecer o fungui aqui nesse caldo de carne maravilhoso. Agora ele tá aquecido, o que a gente faz? Volta o risoto. Vocês que são mais atentos, repararam que eu ainda não coloquei sal. Eu não quis colocar no gogumelo pra ele não ressecar, porque ele é um gogumelo seco. E agora eu vou e coloco um pouquinho só, porque ainda vou colocar queijo. Vou desligar pra deixar chegar aqui agora só no calor dele. Nessa hora, nessa hora que eu venho com a manteiga gelada, que é isso que dá a cremosidade no risoto. Gente, já acrescentei a manteiga, já devolvi o fungui aqui, agora só falta colocar o queijo. E o queijo a gente vai de provolone saboroso. Gente, será que a nossa carne deu certo? Gente, será que a nossa carne deu certo? Gente, vocês não imaginam como ficou maravilhoso esse risoto. E você percebeu que nem é tão difícil assim de fazer. Quer impressionar a família? Vá lá no nosso canal do YouTube, se inscreva. E aí você aciona o sininho, que é pra receber todas as nossas receitas, tá bom? Todas as semanas temos receitas lá no nosso canal. E eu adoraria ter você por lá. E outro lugar que eu adoraria ver você também é lá no meu Instagram, arroba maluvisita. Segue lá.